Oi, amigumelos! Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje estamos aqui pra mais um vídeo no canal muito diferente. Essa intro aqui agora vai ser a intro pra vídeos que não é de Minecraft. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo fazer aqui. Mas antes, pelo amor de Deus, não se esqueça. Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque tem vídeo toda semana. Pelo menos eu tenho. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E não esqueça de deixar o gostei nesse vídeo se você gostar. Ou se você não gostar também, conta. Queria pedir pra ignorarem o barulho de fundo, porque agora tá caindo um pé d'água bonito aqui em cima de casa. Bom, é isso. O vídeo de hoje é pra falar sobre seguidores no Instagram, que tudo bom. Bom, vocês viram no título. Seguidores que não se põem no seu devido lugar. Ultimamente, não foram poucas vezes que aconteceu isso comigo. E meio que isso aqui tá sendo mais um alerta de... Pelo amor de Deus, tenha noção do que você tá fazendo aqui. Eu falo referente a algumas inapropriedades que estão acontecendo dentro do meu Instagram. No direct que vocês conversam comigo, né? E assim, o que andou acontecendo é o seguinte. Vou ser direto e reto aqui pra vocês. Eu recebi já nudes, eu recebi números de WhatsApp, eu já recebi... É... Eu já recebi conversas meio tóxicas. Não. Meio não. 100% tóxicas. E hoje eu não vim mostrar, mas sim contar pra vocês alguma dessas histórias. A primeira delas é uma história que eu me tocou por dentro. Fiquei um pouquinho magoado. Tipo, partiu minha bateria. Que foi num dia que eu atrasei, porque eu esqueci de postar vídeo pra vocês no Instagram. Foi um dia que eu postei o vídeo no TikTok. Aí, no momento que eu tava lá postando o vídeo, eu tava fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que limpar a casa, arrumar as coisas. A Lola não tava com comida no pote. Então, nesse dia, eu tava sem tempo. Eu não conseguia fazer nada direito. E quando eu me dei por conta, eu abri o Instagram. Quando é o vídeo que eu postei? Eu tinha esquecido que eu não tinha postado vídeo no dia no Instagram. E já era, tipo, umas 9 horas da noite já. Então, eu fui lá nos stories e falei, gente, me desculpe. Eu esqueci de postar o vídeo e foi mal, foi sem querer. Todo inocente, achando que todo mundo que me seguia ia me compreender. Só que não foi o caso. Eu recebi três mensagens de pessoas diferentes, que eu não vou expor aqui. Não vou nem mostrar a frente. E o que ela falou meio que me cutucou, sabe? A pessoa chegou comentando do meu story, que tipo... Ah, você faça o seu trabalho direito. A gente paga o seu salário pra isso. E Terizag, não sei o quê. Vocês pagam o meu salário? Olha o print da minha conta bancária. Nossa, eu sou milionário com o salário de vocês. Uau! Uma mensagem pra pessoas que pensam assim... Oh, não sei. Às vezes o cara pode estar brincando comigo. Mas se você pensa assim, por favor... Voltando ao planeta vida real aqui, a gente tá aqui agora esperando te receber. Tá tudo bem? Oi, bom dia. Seja bem-vindo à vida real. O mundo não funciona desse jeito. Por mais que eu tinha ficado com muito ódio, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu. Eu fiquei muito triste, porque eu não esperava receber algo do tipo de vocês. Eu entendo que esse cara não age como todo mundo. Eu sei como vocês são maravilhosos. Eu sei como vocês são incríveis comigo. E vocês são uns doces. Vocês não fariam algo do tipo comigo. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês não fariam isso. Mas eu não esperava que eu fosse atrair esse tipo de público. Eu não ganho dinheiro pra me sustentar aqui na internet. Ainda não. Nada impede de um dia estar ganhando. Se eu ganhasse dinheiro com a internet, vocês podem ter certeza que eu ia estar postando, sei lá, dez... não, cinco vídeos por dia. Sem brincadeira. Como isso não acontece, é sinal de que não, eu não ganho dinheiro na internet. Eu não me sustento com a internet ainda. Lógico, e vocês têm o direito de estar bravo comigo por não ter vídeo novo. Porque, querendo ou não, é uma promessa que eu fiz pra vocês. Postar vídeo todos os dias. No horário certo. Vocês têm o direito de ficar bravo, porém, vocês não têm que jogar a culpa com esse argumento. Isso é errado. E eu fiquei muito magoada com o que aconteceu. Eu não respondi a pessoa, eu simplesmente denunciei ela por toxicidade. Porque, sendo uma brincadeira ou não, não faça brincadeiras assim. É falta de educação. Isso é feio. E é tóxico. Então, eu sim, denunciei a pessoa que me mandou essa mensagem como ofensivo, sabe? É algo que não me diz respeito. Já aconteceu outros casos, tanto nos comentários do TikTok, quanto no próprio Instagram. E, sinceramente, isso é falta de educação. Isso é muita falta de educação mesmo. Você brincando ou não, a pessoa ao outro lado não te conhece. Ela não vai saber se é brincadeira ou não. E, com certeza, vai levar a sério. Como foi o meu caso. E, sim, essa pessoa que fez isso, eu fiz a denúncia e ela perdeu a conta dela. Provavelmente, ela não sabe ainda que ela perdeu por causa disso, mas... É isso. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é sobre o compartilhamento. Essas coisas que eu falo que me ajudam. E tem gente que tá falando lá, ah, isso daí é ibope, não ajuda nada, não sei o quê. Cara, eu queria dizer o seguinte pra vocês. Vocês não sabem o quanto que ajuda de verdade. Vocês compartilhando o vídeo, sei lá, pro seu amigo, isso já ajuda o suficiente pra mim. Como assim, ó, criança? É o seguinte. A plataforma vai ver que você está compartilhando o meu conteúdo com outras pessoas. Logo, ela vai fazer igualmente. Então, se, sei lá, seu amigo vai e entra no meu TikTok, porque você compartilhou com ele, o TikTok vai e compartilha pra outras pessoas. Ou seja, o meu vídeo vai pra 4U mais rápido. Isso faz o seu TikTok movimentar. É isso. É o compartilhamento, os comentários, os likes. Isso ajuda a sua com a continuar rodando, vamos dizer assim. Por isso que não é falta de pedido pra vocês. Pra me seguirem na plataforma, pra me compartilharem com seus amigos. Porque é isso que faz eu não flopar. E já que vocês gostam tanto dos meus vídeos, não deixem o canal flopar. Porque se flopar, eu vou ter que parar de postar. Porque não vai valer a pena ficar postando vídeo num canal que o vídeo não vai ser entregue. Eu vou estar editando pro vento. Tipo, comer pastel de vento. Não faz sentido nenhum. Por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês. Pra compartilhar o vídeo ou algo do tipo. Porque se vocês não percebem, a gente despende uma grana lascada com isso. Eu tenho todo um cenário que eu consegui... Tudo bem, o cenário foi com a ajuda de vocês. Mas eu tenho equipamentos, muitos equipamentos aqui de gravação, Que eu comprei com o meu dinheiro. Foi um investimento meu. E eu não recebo um real pra estar fazendo o que eu faço hoje pra vocês. Eu faço isso pra vocês hoje porque eu amo vocês. Eu gosto muito de vocês. Se eu não gostasse, eu já ia ter parado de fazer vídeo. Eu acho que há muito tempo atrás, com certeza. Então sim, vocês ajudando a gente. Que não é só eu, não é só o meu canal. É o canal do Junk. É o canal de todo mundo, cara. Você ajudando a gente, faz com que a gente continue fazendo vídeo pra vocês. É sério o que eu tô dizendo. Lembrando que esse vídeo aqui não é pra todos os seguidores, não. Porque tem seguidores maravilhosos. Seguidores que comentam, que compartilham, que dão like, que se inscreve no canal. Eu falo dos seguidores que não fazem isso, entendeu? E aproveitando o espaço que eu tô aqui, eu queria responder algumas perguntinhas também. Que eu já peguei no Instagram. E não, não vai ser todos os vídeos que eu aparecer aqui, vai ser perguntas. É porque eu não... Deu pra encaixar, entendeu? Deu pra encaixar. A primeira pergunta foi referente aos nomes dos novos patches de Minecraft Safira. Que vocês viram no último episódio, inclusive. Bom, eu queria dizer pra vocês que os nomes já estão escolhidos. Só vai aparecer no próximo episódio de Safira. Que vai acontecer provavelmente na quarta-feira, provavelmente. E sim, vai ser surpresa pra vocês. Vocês vão gostar dos nomes, eles têm uns grandes significados por trás. Só queria dizer que, por favor, não levem tanta expectativa pro próximo episódio de Safira. Porque aconteceu muita cagada. Tudo deu errado naquele episódio. Outra pergunta é... Aonde que vai ser gastado o dinheiro que a gente envia por Pix? Bom, pra quem não sabe, a gente tá com uma chave Pix aberta pra vocês me ajudarem financeiramente. Se vocês quiserem. Como Pix, você pode enviar gratuitamente um centavo ou até 200 reais? Eu sonho com que um dia alguém me envie 200 reais, pelo amor de Deus. A chave Pix fica na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade pra ajudar. Mas todo o dinheiro que eu tô recebendo de vocês no Pix vai ser gasto com investimentos aqui. Lógico que vai ter outros investimentos também pra qualidade de melhoria dos vídeos de vocês aqui. Porque vocês merecem vídeos de qualidade. Vocês tão pagando pra isso, entendeu? Tipo, isso daí se chama lógica. É mais ou menos pra esse lugar que o dinheiro que vocês enviam por Pix tá indo. Pra investimentos de qualidade aqui pra vocês. Dos vídeos. Mas é isso. Eu não queria fazer um vídeo tão grande assim. Foi só um vídeo pedindo, pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala na internet. Porque se você age tóxico, você vai ter consequências. Tudo no mundo tem consequências. Não é só na internet. É na vida real também. Uma fala sua com alguém pode ter uma consequência gigantesca. Ao mesmo tempo pode não ter, mas tem a chance de ter. Então tome cuidado com o que você faça. Isso é importante. Você ter olho baseado em cada coisa que você age, faz ou deixa de fazer. Não se esqueça de sempre utilizar a internet pra poder se animar, pra poder se divertir. E não pra magoar as pessoas. Porque as palavras podem machucar sim. E machucam muito. Não foi o meu caso dessa vez. Mas e se eu tivesse, sei lá, sentimental no dia? Se eu tivesse magoado com alguma coisa? Eu ia ficar muito magoado com o que eu li. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado com o que vocês estão falando por aí. Cuidado. Segura essa boca. E é isso, pessoal. Agradeço muito, de verdade, pelo número de views que tá dando aqui. Pelo número de seguidores. De tudo. Muito obrigada de verdade por estarem seguindo aqui no YouTube. Muito obrigada por estarem dando like. Por estar compartilhando. Isso me ajuda muito mesmo. Eu fico muito feliz. E não se esqueça de fazer isso com esse vídeo. Deixa um gostei aqui embaixo se você não deu ainda um gostei. Mesmo que você não gostou, eu gostei. Só pra ajudar a gente, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.